Todo mundo já deve ter perdido algum tempo admirando um arco-íris no céu, né? A nossa cultura associa esse tipo de fenômeno da natureza à beleza, encantamento, graça. E ele é tudo isso, com certeza, mas também é ciência da luz. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o arco-íris aqui no Programa Lux. O arco-íris tem vários significados culturais. Para os gregos antigos, se tratava do rastro que a deusa Íris traçava nos céus ao entregar mensagens dos deuses. Daí o nome moderno do fenômeno. Para as religiões de origem judaica, cristã e o islamismo é um sinal divino que indica a aliança entre Deus e os seres terrestres, indicando que não haverá mais um dilúvio como no passado. René Descartes foi o primeiro a dar uma explicação científica sobre o fenômeno. O pensador disse se tratar da luz desviada pelas gotas de chuva. Isso porque começou a fazer experimentos com prismas que realizavam a decomposição das cores. Outro pesquisador que também observou o fenômeno quase na mesma época foi Isaac Newton. O matemático levou adiante a pesquisa de Descartes e conseguiu realizar a decomposição da luz através de um prisma. Segundo ele, a luz era composta por todas as cores do arco-íris. Ao ser atravessada pelo prisma, os raios se decompunham em cores que variavam do vermelho ao violeta, como no fenômeno natural. Com isso, temos a explicação do arco-íris. Ele nada mais é que um prisma gigante, formado por milhares de gotas d'água que caem do céu e são atingidas pela luz, que sofre decomposição. Ao observarmos a distância, veremos que a primeira cor é a vermelha, que menos sofre desvio. Abaixo ficam as cores amarelo, verde, azul e, por fim, a violeta, que é a cor que mais sofre desvio. A conclusão é que cada pessoa irá enxergar o arco-íris diferente, dependendo da sua posição e altura, mas a sequência de cores sempre será a mesma. Muito legal, né? Agora, que tal criar esse mesmo efeito agora mesmo? Garanto que você já deve ter brincado de fazer bolhas de sabão, né? Vamos ver. Você vai precisar de água, detergente, shampoo, sabonete líquido ou similar. Lembrando que o uso desses ingredientes deve ser feito com a supervisão de um adulto. Ah, você vai precisar de um tubete de fazer bolhas de sabão também. Fazer as bolhas de sabão é fácil. Basta misturar quatro medidas de água para uma de detergente, molhar o tubete e assoprar. Além de muito divertido, você vai reparar que a luz ao atingir a bolha de sabão se decompõe de forma semelhante ao arco-íris, produzindo cores diferentes, mas de uma maneira aleatória. Uma curiosidade, a parte de cima da bolha reflete mais a luz por conta da gravidade, que faz com que ali ela seja mais fina e, portanto, o fenômeno se torne mais visível. Do alto do céu para o alcance de nossas mãos, nosso programa de hoje está terminando. Deu para aprender um pouco mais sobre a luz? Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho